Deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe quem é o Batman? Sabe, né? Conhece a história do Batman, né? Você já deve ter até visto aqui no canal um vídeo falando sobre o Batman, né? Se eu te disser que existe um personagem que serviu de inspiração pra ele, você saberia me dizer quem é esse personagem? Não saberia. Se eu fizesse um desenho, será que você saberia me dizer quem é o personagem dono dessa marca? Isso aqui, ó. O vídeo de hoje, meu filho, faz parte do quadro Quem Já Interpretou. Você já deve ter assistido os outros vídeos, como o do James Bond, como o do Superman, da Mulher Maravilha, do Batman. Como é que funciona esse quadro? Eu trago pra você um personagem e te apresento todos os atores ou atrizes que já interpretaram esse personagem, que seja no cinema, na TV. A única coisa que eu não estou colocando no momento, nesses vídeos, são animações. Por que não coloca animação? Como muitos personagens têm muita coisa, o vídeo ficaria muito longo. Pode ser que mais pra frente eu faça isso, até mesmo se vocês deixarem alguma coisa aí no comentário pedindo pra fazer um Quem Já Dublou, Que Personagem, Minha de Mação. Mancha, tá aí, ó. Ideia boa essa daí. Quem Já Dublou. Vai notar essa daí, ó. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Aí Dentro. Eu sou o Jaco. E esse vídeo é Quem Já Interpretou o Zorro. E como eu te perguntei no começo se você sabia sobre o personagem que inspirou o Batman, você disse que não, então provavelmente você deve fazer parte da pouquíssima parcela de pessoas, fãs de quadrinhos, de super-heróis, que não conhecem a origem do Zorro. Mas mesmo que você conheça, vou refrescar sua memória e conhecer um pouco mais sobre a história dele. Nesse vídeo, vou falar sobre todos os atores que já interpretaram o Zorro, seja no cinema, na TV ou em peças teatrais. E mais, se você ainda não sabe, está em fase de produção um novo filme do Zorro, que também vai ser incluído nesse vídeo. Então se você quiser saber mais detalhes que ainda não sabe quem vai fazer ou qual a trama desse novo filme do Zorro, acompanha comigo, porque no final eu vou te informar sobre o pouco que a gente já sabe até o momento sobre essa nova produção, beleza? Então, meu filho, bora comigo saber quem são os atores que já interpretaram o Zorro. O Zorro foi criado em 1919 pelo norte-americano Justin McCallum. O Zorro tem como alter ego um rico membro da aristocracia californiana de meados do século XIX, o jovem Dom Diego de la Vega. Originalmente criado durante o domínio mexicano na Califórnia, no período de 1821 e 1846, em algumas adaptações para o cinema, essa localização é feita no período em que a Califórnia era colônia da Espanha. Mas nada que interfira no contexto da história. Dom Diego retorna da Califórnia depois de um longo período de estudos. Nesse retorno, ele percebe a forma como o povo está sendo maltratado. Seja pagando altos impostos, sendo enganado, sendo roubado. Está aquela arrumação, aquela marmota. Aí o que é que o homem resolve fazer? Vai ficar em casa, braço cruzado, só gastando dinheirinho do papai? Não, negativo. Dom Diego resolve usar uma máscara, usar uma capa, sai à noite montado no seu corcel negro, chamado Tornado, para ajudar o povo. A saída sempre é por uma caverna que tem os fundos da mansão e sempre tem a ajuda do seu fiel companheiro mordomo, Bernardo. Lembra quando eu falei no começo do filme que o Zorro tinha servido de inspiração para a criação do Batman? Percebeu a referência? Eu entendi a referência. Quando ele decide usar uma capa, uma espada, montar no seu cavalo, sair para ajudar o povo e tal, ele não chegou para o Bernardo e disse assim, Bernardo, eu vou sair para ajudar o povo, que eu sou o Zorro, o pai eu vou lá. Não, simplesmente ele pegou a roupa, vestiu e saiu. O nome Zorro só é dado pela população devido aos seus movimentos lembrarem uma raposa. Para você que não sabe, Zorro é raposa, em espanhol. É mesmo, é? E aí sim, quando ele resolve assumir o nome que o povo dá, pode usar como marca a letra Z, tornando assim uma assinatura clássica do personagem. Zorro já apareceu em várias mídias diferentes e em versões que nem sempre correspondem ao original, seja mudando ali um pouco o seu período em que ele vive, seja usando uma roupa cor-de-rosa ou mesmo nem usando o chapéu, como é a sua marca registrada. No entanto, uma característica forte dele realmente é a espada. Mas ainda assim, existiram os Zorros que não usaram a espada, usavam arma de fogo. Então já tendo até aqui uma boa ideia de quem é o personagem, vamos partir agora para a lista, meu filho. E eu peço que você fique à vontade, porque a lista é enorme. É gente pra caramba, meu amigo. Vou te contar, quando eu pensei em fazer um vídeo especial sobre o Zorro, eu não imaginava que existia tanta gente que já tivesse feito ele. Agora eu fiz, sem mais delongas, vamos começar. Tá preparado? Vamos lá, meu filho. O primeiro ator a usar a máscara do Zorro foi Douglas Fairbanks, em 1920, no filme A Máscara do Zorro, que é uma adaptação do conto A Maldição de Capistrano, do próprio McCulley, que foi lançado em 1919. Ele trazia um Zorro, tanto quanto fuleiro, cheio de gracinha, cheio de piadinha, bem descontraído. Mas claro, deixava qualquer um puto de raiva. O cara que vai brigar e fica fazendo hora com a cara dos outros. Em 1925, Douglas Fairbanks interpretou novamente o Zorro no filme O Filho de Zorro. Douglas Fairbanks fazendo o papel de Zorro, ele não é necessariamente Dom Diego de la Vega, como a gente conhece. Aqui ele faz o papel do filho do Zorro. Ele é baseado vagamente no romance de 1909, chamado Don Cate's Love Story, ou A História de Amor de Don Cate. Como eu falei agora, Douglas Fairbanks, nesse filme, ele não interpretava Dom Diego de la Vega. Ele interpretava com outra pessoa que usava o manto do Zorro. Então, antes que você diga, mas ele não estava interpretando o Zorro. Estava. Aqui eu vou falar sobre os atores que interpretaram o Zorro. independente da pessoa que está por trás da máscara, não precisa ser Dom Diego de la Vega. E como você vai ver mais pra frente, várias outras pessoas usaram o manto de Zorro, mesmo sem ser Dom Diego de la Vega. O terceiro filme é de 1926, e trazia William L. como Zorro, no filme belga, chamado La Maniere de Zorro. Depois de 10 anos sem nenhuma novidade, o mascarado voltou em 1936, The Bold Cavalero, algo como o Cavaleiro Ousado, que no Brasil ficou conhecido como a Máscara do Zorro, e foi interpretado por Robert Livingstone, o mesmo que viria a fazer futuramente o Cavaleiro Solitário em 1939, ou The Lone Ranger. Esse mesmo Lone Ranger passou um tempo sendo chamado erroneamente de Zorro. Em 1937, chegou a vez do primeiro seriado do herói, chamado A Volta do Zorro. Trazia John Carroll como um moderno descendente do Zorro original. Ele teve 12 episódios, sendo esse o oitavo seriado que foi produzido pela República Pictures, de um total de 66. Em 1939, Reed Radley interpreta o Zorro em um outro seriado chamado A Legião de Zorro, agora o 16º seriado da República Pictures, com 12 capítulos. Eis que em 1940, surgiu um novo filme do Zorro, chamado The Mark of Zorro, ou A Marca do Zorro, e é interpretado aqui por Tyrone Power. Esse foi o primeiro, por assim dizer, remake do personagem. Ele é um remake direto do primeiro, lá de 1920, de Douglas Fairbanks. Uma nota curiosa aqui, que não faz parte da lista, mas eu preciso citar. Afinal de contas, faz, digamos assim, parte da mitologia do personagem. Depois desse remake, rolou uma parada, meio sem noção. Em 1944, acabaram lançando um filme chamado O Chicote de Zorro. Na verdade, trazia uma espécie de Zorro feminina. Uma mulher, que intitulavam ela como Zorro. Se chamava, na verdade, Chicote Negro. Ela era interpretada por Linda Sterling. E o curioso aqui nessa série, é que em nenhum momento, fora o nome, o Zorro aparecia ou era citado. Ou seja, não tinha nada a ver com o Zorro. Agora, em oitavo lugar, nas adaptações de Zorro, nós temos O Filho de Zorro, de 1947, onde Zorro era interpretado por George Turner. E, como eu falei no início, o Zorro também usou revolver, não usava só a espada. Então, esse Zorro usa armas de fogo no lugar da espada. Essa foi a 43ª série produzida pela República Pictures num total de 66. Dois anos depois do Filho do Zorro, chega O Fantasma do Zorro. Essa série é de 1949, foi a de número 50 do total de 66 da República, com Clayton Moore no papel de Zorro. Também empunhando um revólver no lugar da espada. Esse seriado reutilizava várias cenas de arquivos de seriados anteriores, como o Filho do Zorro, por exemplo. Como eu falei pra você antes, meu filho, é uma ruma de gente. É a gente... Mas acha aí, gente, que tu não tem noção. Tu não tá sabendo, não imagina. E pra não deixar o vídeo muito longo, como eu também já disse pra você que o vídeo tá longo, tem muita coisa, tem muita gente, o que é que eu resolvi fazer? Eu vou passar pra você agora uma lista de atores sem muitos detalhes, sem comentar muita coisa sobre o ator, sobre o filme, nem nada. Os que eu vou citar pra você a partir de agora ocorreram entre 1952 e 1976 e são exclusivamente produções europeias. Eu vou começar citando. O Sonho de Zorro, de 1952, filme italiano, com Walter Chiari. Em 1962, tivemos três filmes, Zorro, a la Corte da Espanha, ou Zorro, no Tribunal Espanhol, com George Ardson. Frank Latmore chegou a fazer dois filmes, o espanhol, La Vinganza del Zorro, ou A Vingança de Zorro, fez também La Lombra, La Lombra de Zorro, ou A Sombra de Zorro. Já em 1963, meu filho, foram sete filmes. As Três Espadas de Zorro, era um filme italiano, foi interpretado por Guy Stockwell. Zorro e os Três Mosqueteiros, também italiano, interpretado por Gordon Scott. Pierre Bryce chegou a fazer dois filmes do Zorro no mesmo ano, o Invencível Cavaleiro Mascarado, e Sansão e a Rainha Escrava. Sean Flynn interpretou também o Zorro em A Marca da Vingança. Em 1965, Tony Russel assumiu a máscara em dois filmes italianos, O Julgamento de Zorro e O Zorro Cabalga Outra Vez. O Brasil ficou como O Juramento de Zorro. Sobre esse filme, no entanto, rola uma certa dúvida de quando realmente ele foi feito, se em 1964, 65 ou 66. Por via das dúvidas, incluí ele como 65. Em 1966, Howard Ross apareceu como Zorro em Zorro, o Rebelde, a produção também italiana. Em 1968, mais dois filmes italianos, sendo um deles uma comédia. O primeiro, O Zorro, O Justiceiro Mascarado, com a volta de George Edson depois de seis anos, e a comédia italiana chamada Os Sobrinhos do Zorro. Trazia Jim Reed como Rafael, que era filho de Dom Diego, e tinha uma dupla de comediantes italianos muito famosos na época, Franco e Titio. Em 1969, mais três filmes italianos. Nadir Moretti, ele interpretou o Zorro em Zorro e o Marquês de Navarra. Spirofocus foi o Zorro em Zorro na corte da Inglaterra. E O Justiceiro Zorro com o Fábio Teste. Carlos Quinney fez três filmes como Zorro. Em 70, A Última Aventura do Zorro. E em 1971, O Zorro de Montenegro. E Zorro, O Cavaleiro da Vingança. E se teve comédia italiana, meu filho, teve também dois filmes adultos. Você está pensando em quê? Em 1972, foi lançado The Erotic Adventures of Zorro, ou As Aventuras Eróticas do Zorro, com Douglas Frey como Zorro. E Les Aventuras Galantes de Zorro, ou As Aventuras do Galante Zorro, com Jean-Michel Dermey. Em 1973, Filho de Zorro foi lançado com Alberto Delacqua como Zorro. Em 1975, mais três filmes. O Sonho de Zorro é um filme italiano com Franco Franchi no papel de Paco. Zorro, que no Brasil ficou conhecido como A Marca de Zorro, é um filme italiano com Alain Delon. E La Marque de Zorro, ou A Marca de Zorro, é um filme francês com Clint Douglas como Zorro. Já em 1976, o ator George Hilton fez o Zorro em Ah Sim! E eu digo O Zorro! Acabou ainda não, tá? Até aqui, foram 22 filmes produzidos 6 espanhóis, 3 franceses e 1 americano-alemano. E durante esse tempo que eu estava falando sobre as produções europeias, a produção do Zorro não se restriziu só à Europa. Em 1957, foi lançada aquela que talvez seja a produção mais conhecida e mais querida que pelo menos eu adoro, eu ainda assisto até hoje. A série produzida pela Disney chamada simplesmente de Zorro trazia o queridíssimo Guy Williams no papel de Dom Diego de la Vega como Zorro. Na minha opinião, a mais fiel das adaptações já feitas até hoje e simplesmente fantásticas. Ty Williams, pelo menos na minha opinião, cara, tá para o Zorro assim como Adam West está para o Batman. Em 1969, a Acredite Você foi produzida uma versão do Zorro brasileira chamada de As Aventuras do Zorro. Ela foi gravada nas instalações da fábrica da Lacta em São Paulo e foi exibida na rede Bandeirantes e foi estrelada pelo comentarista esportivo José Paulo de Andrade no papel do Zorro. E aqui eu vou ficar também devendo a você imagens que eu não consegui encontrar nada referente a essa produção. Bandeirantes, se você estiver assistindo aí e quiser dar uma focinha e quiser mandar as imagens aí para a gente exibir aqui, agradeça, hein? E aí se teve comédia, teve filme adulto, teve um filme brasileiro, teve um filme cubano do Zorro também, ora se não! Em 1970 foi produzida a série Zorro, que foi estrelada por Mulito Martinez. Em 1974 foi a vez de Frank Lagella dar vida ao Zorro em The Mark of Zorro ou A Marca do Zorro. Foi um filme feito diretamente para a TV. Em 1981 foi lançado Zorro The Gay Blade que no Brasil ficou conhecido como As Duas Faces do Zorro. Aqui, meu filho, trata-se de uma paródia. Você lembra que lá no começo eu falei que existia um Zorro que usava uma roupa rosa? Olha as imagens aí. Foi uma paródia que foi duplamente interpretada por George Hamilton, já que ele fazia o papel de Dom Diego e de seu irmão Ramon. Em 1983 foi lançado o curioso Zorro and Song ou Zorro e Filho. Trazia Harry Daryl como Zorro e foi produzida pela Walt Disney Company e chegou a usar a canção-tema da série de 1957 causando assim a impressão de que se tratava de uma continuação direta do seriado original. Mas, claro, isso ficou só no ar a dúvida nunca foi confirmada. Porém, essa série tão boa que ela só durou cinco episódios. Em 1990, outra série do Zorro chamada Zorro, também conhecida como New World Zorro, trazia Lunger Reiger como Zorro. Em 1998 surgiu aquele filme que talvez seja o mais lembrado por todo mundo até hoje. Estou falando de A Máscara do Zorro com Anthony Hawks no papel de Dom Diego de la Vega em que depois de 20 anos preso resolve colocar uma pessoa no lugar para usar a capa espada. E aí entra na história Antônio Bandeiras interpretando Alejandro de la Vega. Inclusive, Antônio Bandeiras chegou a fazer uma continuação direta desse filme em 2005 em A Lenda de Zorro. Se já teve filme de comédia série e comédia série com Zorro gay quase um Zorro mulher pai e filho Zorro Zorro brasileiro Zorro cubano claro, acabou aparecendo também um Zorro colombiano só que meu filho acredite depois de todo tipo de bizarris que puderam fazer com o Zorro surgiu uma novela colombiana com o Zorro exibida no Brasil pela Rede Recó em 2007 Zorro A Espada e a Rosa tinha Christian Meyer no papel de Zorro também teve uma versão em 2009 das Filipinas numa série de TV chamada Zorro interpretada por Richard Gutierrez como eu prometi lá no começo do vídeo eu cumpri minha promessa depois dessa enxurrada de atores assumindo o papel de Zorro eu vou falar para vocês sobre uma nova produção um filme chamado Z antes conhecido como Zorro Reborn e a história vai se passar em um futuro pós-apocalíptico esse filme vai trazer no elenco Gael Garcia Bernal que ainda não se sabe se vai ser ele a interpretar o Zorro ou não Gael será Emiliano Garza um aventureiro veterano nesse filme o Zorro deve aparecer mais como um título que é passado de uma pessoa para outra assim como aconteceu em A Máscara de Zorro e aí curtiu acha que acabou acabou não meu filho Zorro ele rompeu as barreiras da TV e do cinema e chegou até aos teatros eu disse para você no começo que além de filmes e séries também tinha participações teatrais assim em 1966 foi lançado The Musical of Zorro Ron Baker foi o primeiro interpretando Zorro em abril e maio de 97 foi a vez de Sean McDermott e em 2013 uma versão alemã desse musical já com Carl Gunnwell em 2008 foi lançado o musical em inglês Zorro e trazia o britânico Matt Riley como personagem principal em 2010 novamente uma versão brasileira para os teatros trazia aí Thierry Figueira no papel de Dom Diego o Zorro em 2013 na Argentina foi encenada a peça Zorro El Tesouro de la Montanha Azul Fernando Lopes como Dom Diego o Zorro haha meu filho agora sim acabou a lista dos atores que interpretaram o Zorro é muita coisa não é quer sugerir algum personagem como eu disse no começo para que a gente traque para você deixa nos comentários aí se tiver gostado clica no botãozinho editar massa compartilha com os amigos se inscreve aí no canal ativa as notificações compartilha esse vídeo e já aproveita assiste os outros vídeos aqui do canal clicando aqui nesse cardzinho ou navega aí pelos filmes ao lado eu vou ficando por aqui fui e aí e aí e aí e aí Tchau.